Aí está a imagem do Papa Francisco chegando ao Brasil, descendo as escadas do avião no Rio de Janeiro para encontrar-se com os jovens, com as autoridades e com o clero brasileiro que o esperam no solo do aeroporto do Galeão. Vejam que o Papa desce com bastante desenvoltura quando neste momento é recebido pela Presidente Dilma Rousseff. O Papa chega pontualmente no assinamento, não? Às 16 horas. Já recebido a Livro.